Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve pessoal para estar fazendo parte do nosso cantinho, deixa o like, é importante, e compartilha também. Vamos falar, gente, de Gatona Dai Ferreira, porque no seu último vídeo, eu não falei, gente, sobre o fato do Pietro ter mencionado que quando eles chegarem em São Paulo, Paulo, terão um carro novo, pois é. Ele soltou, gente, essa frase no carro lá onde estava o pai da Dai, né, os irmãozinhos e a mãe. E aí, gente, o que nos chama atenção, né, quando a Dai e o Paulo estavam ainda em São Paulo, ela perguntou no Instagram quem saberia aí quem faz um frete, né, de automóvel para outro estado, e não vimos o carro do Paulo, né, consequentemente, óbvio, ficou em São Paulo. O que aconteceu? Vendeu? Trocou? Né? Investiu num carro melhor? Não sabemos até então, gente. É um mistério, né? Mas eu espero sim, gente, que se for para a melhoria da família, né, se for para realmente, talvez, ele trabalhar com alguma coisa, que é bom, né, investir em um carro melhor, né, e principalmente se for para o conforto da família. E o que me chamou atenção também, gente, foi esse texto que a Dai deixou no seu Instagram. Crime de stalk, dados aumentam em Santa Catarina, e perseguição pode começar na internet. Será, gente, que isso é uma indireta para as resenhistas? Ou apenas, né, gente, é algo que ela compartilhou por achar que tem a ver com a história dela? Não sabemos, né, gente? A Dai é uma pessoa polêmica, sempre acontecendo muitas e muitas coisas no canal dela. Algumas, muitas das vezes, a gente deixa passar, nem comenta, porque também não vale a pena. E outras coisas, né, gente, comentamos aqui, porque até os próprios inscritos, sim, ficam em dúvida. Então, a gente vem fazer a resenha, o povo deixa aqui as suas opiniões. Talvez, né, em algum vídeo que ela poste, ela não goste de comentários e desativa. Então, o povo quer comentar em algum lugar, né, gente? E eles vêm, sim, comentar em canais de resenha, né? Bom, se alguém realmente comete esse tipo de coisa contra alguém, obviamente, essa pessoa merece, né, gente, vamos dizer, punição. Merece, sim, né, responder pelos seus atos. Mas eu acho que está longe, gente, de pessoas fazerem isso contra a Dai Ferreira. A não ser, né, que realmente envolva aí, como foi falado, né, descoberta de endereço de escola de criança, do próprio endereço dela, pessoas indo lá, né, perturbar a paz da família. Mas fora isso, realmente, será que tem alguém cometendo perseguição contra a Dai Ferreira? É, eu ainda tenho essa dúvida, né, gente? A não ser que seja, realmente, uma coisa muito grave. Aí, realmente, eles vão ter direito, né, vão ter o dever de se proteger contra esse tipo de coisa, né? Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo. Deixe o like e compartilha. Tchau!